Eu vou dançar, o bar está começando Vem comigo dançar, venha ficar com o piso Me dê seu coração, me dê um beijo ardente Pra curar minha paixão Quero sentir seu corpo, para me aquecer Estou apaixonado, quase louco por você Morena, venha comigo, vem morena pra cá Morena, venha comigo, vem morena pra cá O bar está começando, vem comigo dançar O bar está começando, vem comigo dançar Venha ficar comigo, me dê seu coração Me dê um beijo ardente, pra curar minha paixão Quero sentir seu gosto, para me aquecer Estou apaixonado, quase louco por você O bar está começando, vem comigo dançar Posso saber onde você vai O bar está começando, vem comigo dançar 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 Showball!